Como será que as redes sociais vêm afetando o trabalho da assessoria de imprensa? Será que positivo? Será que negativamente? Essa é a pergunta do Marcelo. Marcelo, pega um café aí. Vai ser bom. Vai. Marcelo, depende do ponto de vista que você olha. Se você olha para o copo meio cheio ou se você olha para o copo meio vazio. Tem jornalista que quando olha para as redes sociais só enxerga o copo meio vazio. Eu, como assessora de imprensa, enxergo esse copo meio cheio. Por quê? Porque como assessor de imprensa, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que escoar o seu material para as mídias. E quando eu falo de mídia, Marcelo, estou falando de todo tipo de mídia, inclusive as novas mídias. Quando eu começo a olhar para a rede social como uma forma de mídia, também você começa a entender que o teu trabalho de assessoria de imprensa nunca vai acabar. Por exemplo, eu já fiz assessoria de imprensa, Marcelo, para localidades, para lugares onde não existia um jornal impresso, onde não existia uma rádio. A única forma das pessoas ficarem cientes do que acontecia ali no município era através de uma página no Facebook. Então, como é que eu vou ignorar que uma página no Facebook, feito por um jornalista naquela cidade tão pequenininha, é onde as pessoas estão indo buscar informações, ele sai, ele faz a matéria, ele faz a cobertura e ele traz e coloca no Facebook. Então, o que é essa mídia social para mim? É uma nova forma de mídia. Ela não é o meu concorrente. Ai, Patrícia, mas tem muita gente que hoje é influencer e se acha jornalista. Gente, ele pode se achar o que ele quiser. Sabe fazer uma boa apuração? Sabe fazer um bom jornalismo? Aliás, você pode usar esses profissionais que hoje abrem um microfone para fazer, para dar notícias, mandando. Se ele tem uma boa relevância, se ele tem influência, coloca o teu cliente lá, inclusive, para ajudá-lo a construir um bom material. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu conheço muito assessor bom que na década de 90, nos anos 2000, se fecharam para essa realidade da internet. Acharam que, ah, não, isso é bobagem, isso não vai mudar. Ficaram focados só nos jornais impressos. À medida que os jornais impressos iam fechando, o trabalho dele ia minguando e eles ficaram sem trabalho. Então, você não pode ser um míope. Você não pode ser um... Como foi a Kodak, né? A Kodak sofreu de miopia de mercado, achando que... Eu não sei se você sabe, só um parênteses aqui, a Kodak foi a primeira empresa a desenvolver a tecnologia da câmera digital. Você sabia disso? E ela não colocou em prática, porque ela ganhava muito dinheiro com a forma analógica de fazer fotografia. Só que esse tipo de informação, ela não está disponível só para um profissional. Mesmo que demore um pouquinho mais, como foi que aconteceu, outras pessoas passaram a desenvolver essa técnica e a Kodak perdeu o mercado. Hoje ela volta. Inclusive, eu acabei de ver um... Eu estive numa feira, né, chamada Eletrolare, estava lá a Kodak com as suas máquinas, no modelinho antigo ainda, mas com uma tecnologia diferente, tentando voltar e se posicionar no mercado digital. Você não pode ser esse profissional que sofre de miopia de mercado. Tá bom? Então, pega um café, abre os seus horizontes e vamos sempre olhar e falar sobre isso. Aqui, junto comigo. Pode ser?